Se inscreve no canal do Fonte do Funk, tá aqui embaixo, a parada, ó, dá like, compartilha com seus parceiros naquele vídeo E aí, Geotete, essa vai tocar, hein, viado? É a Fonte do Funk, tá bom? Eita, fio, mais um Mandelão No baile da 17 que a putona se acaba No baile lá da Marconi que a putona se acaba No baile lá da Arábia que a putona se acaba Piranha safada, se acaba, louca de bala 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 Louca de bala, ela senta na pica Louca de bala, ela sarra no pau Continua desse jeito que tá fenomenal Louca de bala, ela senta na pica Louca de bala, ela sarra no pau Continua desse jeito, tá suave, tá normal Louca que bala, ela senta na pica Louca que bala, ela sarra no pau Continua desse jeito, tá suave, tá normal Esse é o DJ autêntico Autênticidade pura Ele é o monstro Vai no baile da 17 Que a putona se acaba No baile lá da Marconi Que a putona se acaba No baile lá da Arábia Que a putona se acaba Piranha safada Se acaba, louca de bala 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 Louca de bala, ela senta na pica Louca de bala, ela sarra no pau Continua desse jeito que tá fenomenal Louca que bala, ela senta na pica Louca que bala, ela sarra no pau Continua desse jeito, tá sua vida anormal Louca que bala, ela senta na pica Louca que bala, ela sarra no pau Continua desse jeito, tá sua vida anormal Esse é o DJ autêntico Autênticidade pura É o outro Bem, 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 bem